E aí pessoal, belezura, na rapadura, vamos começar essa parada, só que antes da gente começar, deixa eu agradecer um camarada, um parça, um brother, Ricardo Bataleone, o cara tá patrocinando o nosso canal aqui, Instagram dele, arroba ricacompany, o cara tá fazendo umas camisetas muito top lá em São Paulo, essa aqui é uma delas, tem vários modelos, pessoal, curte lá o Facebook dele, curte o Instagram, frete grátis a partir de R$120,00 pro Brasil inteiro, vamos nessa pessoal? Bom, beleza, a aula de hoje é Wait vs. Hope, muitos brasileiros confundem essas duas palavras, por quê? Porque ela tem a ver com o tempo, o esperar, certo? Então vamos analisar, Wait e Hope são dois verbos regulares, ok? Pra colocar no passado é só você colocar o ED, correto? Só que Wait eu me refiro a tempo, Wait, ok? For example, ah, let's wait for her, vamos esperar por ela, ok? Ou, let's wait for my mom to arrive, vamos esperar, né? Pra minha mãe chegar, ok? Já o Hope, ele é o esperar, só que ele é o esperar de ter esperança, ok? Não podemos esquecer disso. Wait, ele abrange o aspecto de tempo, só que o Hope, ele não abrange o aspecto de esperar, tá bom? O Hope, ele é mais o ter esperança. Vamos analisar alguns exemplos. Vamos analisar alguns exemplos. O primeiro, o primeiro. Vamos esperar até ela chegar. Já o exemplo de baixo. I hope she gets better. Eu espero que ela fique melhor, ok? Então, Wait, aqui, de esperar de tempo. E esse Hope, esperar só que de ter esperança. Eu espero que ela fique melhor, ok? Nossa nuvem da magia, vamos lá? I don't wait and hope for things to get better. I don't wait and hope for things to get better. Pessoal, qual que é a equivalência? Coloca aqui embaixo nos comentários. Quem acertar vai ter uma oportunidade de participar no nosso canal aí, que vai ser mais do que louco aí. Poder fazer alguns vídeos com os nossos fãs. Certo, Vini? Certo. Ponte a gente, isso daí tudo certinho pro pessoal, ok? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, manda pra gente. Estamos aqui de corações abertos pra ajudar vocês. See you next time! And don't forget, English Clinic is the channel. Alright, you guys? Um beijo do magro e até a próxima!